Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Selic 6,25. Subiu novamente, hein? E o risco disso? Cheque especial, cartões de crédito, empréstimos, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vamos a essa pequena nota e depois vamos degustar este assunto. Veja. Com a Alta Selic, consumidores devem ficar atentos com dívidas no cheque especial e cartão de crédito. Neste cenário, especialistas explicam o que as pessoas devem fazer para não criar uma bola de neve nos débitos. Veja. Após o aumento da taxa básica de juros da economia, nesta quarta-feira o Copom Banco Central elevou a Selic de 5,25 para 6,25 ao ano. Os consumidores devem ficar atentos com as dívidas nas principais linhas de crédito. Com o aumento da taxa básica, os juros do cheque especial, cartão de crédito, empréstimos, crédito consignado e o carnê de varejistas podem encarecer. Neste cenário, especialistas explicam o que as pessoas devem fazer para não criar uma bola de neve nos débitos. De acordo com o economista Gilberto Braga, professor da Fundação Dom Cabral e do IBMERC, Rio de Janeiro, o aumento aprovado nesta quarta Selic causa um efeito dominó em todas as linhas de crédito. O aumento da Selic faz com que tudo fique mais alto em termos de crédito, porque a taxa básica é, como o nome sugere, é a taxa de partida, com todas as taxas de juros privadas cobradas a partir dela. As taxas a partir das linhas mais populares ficam mais caras, por conta do aumento da Selic. Isso prejudica a população de menor baixa renda na medida que elas recorrem com regularidade a essas linhas de endividamento, sobretudo neste momento de pandemia com inflação em alta e o aumento de custo de vida explica. Ao mudar de banco, os consumidores devem avaliar todos os custos e não apenas a taxa nominal de juros, como calcular o custo efetivo total, CET, para saber sobre os valores de seguro, tarifas e OEF. Dessa forma, eles saberão se vale a pena ou não. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gente, vocês viram que nós demos uma nota recentemente sobre investimentos à Selic 525. Neste vídeo, eu quero deixar vocês aqui atentos a esse tipo de assunto. Uma vez que com a Selic em alta 625 e segundo especialistas, isso pode aumentar ainda mais chegando em dezembro. Quem me assiste aqui durante as lives diárias, eu venho comentando esse assunto, que a taxa Selic pode subir ainda mais até dezembro. Então, chegamos a 625 agora. E com isso, a alta do cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, empréstimo consignado, tende também a piorar a situação. Principalmente, como diz aqui na nota, pessoas de baixa renda que procuram muito pela linha de crédito. Neste momento, os bancos e instituições financeiras podem elevar os juros do contratado. Ou seja, quando você busca por um empréstimo pessoal, você busca fazer o parcelamento da dívida, eles podem elevar os juros. O cartão de crédito, dependendo da sua variante, dependendo do segmento que você tem nesse cartão, os juros podem ser estrondosos. Juros de 13,5%, 14%, 15%, 19% ao mês. Isso é uma loucura. Dependendo do crédito consignado também, que tinha lá suas taxas de 1,5%, 2,5% ao mês, também pode elevar. Então, quando você for contratar, buscar por esses produtos, ficar muito atento às taxas que são cobradas. Fique atento a essas letrinhas, CET, custo efetivo total. É sobre estas letrinhas, que é o CET, custo efetivo total, que vai ter o total dos juros praticados. É muito comum a gente ver assim, os bancos falarem assim, financiamento imobiliário, R$ 6,99, financiamento imobiliário a partir de R$ 5,25. Aí, quando você olha o CET, que é o custo efetivo total, esse R$ 6,99 vai para R$ 7,80. Esse R$ 7,85 vai para R$ 9,80. Então, é bom ficar muito atento a essas letrinhas. CET. E eu estou fazendo questão de frisar já três vezes para que vocês gravem bem. CET, custo efetivo total. Agora, eu já falei quatro vezes. Mas é bom a gente fazer isso para que vocês realmente memorizem e gravem bem essas letrinhas, tá certo? Bem, gente, está apertado, está chegando o final de ano, está preocupado em pagar as dívidas e apareceu para você um belo de um empréstimo na tela do seu aplicativo ou do seu site. O banco, a instituição financeira, o seu banco digital, a Fintech, está te oferecendo ali R$ 10 mil. E você aí, os olhinhos brilhou, né? Ficou brilhando, piscando. Quando você vai ver lá o juros, está lá R$ 5,25. Você fala, nossa, está um juros legal, R$ 5,25. Quando você olha o total, o custo efetivo total, ele passa aí de R$ 6,02, R$ 6,03, né? É loucura. É uma loucura. Quando você multiplica a quantidade de parcelas que o banco te ofereceu, você vai entender o tamanho dos juros que você vai pagar. Imagine assim, você pegar R$ 10 mil e no final dos meses, você pagar, por exemplo, R$ 22 mil para o banco. Ou seja, mais que dobrou o valor que você pegou. Isso é uma loucura, tá certo? Portanto, é importante você fazer essas continhas, ficar muito atento a essa alta que teve pela Selic, porque também influencia justamente as linhas de crédito. Cartões de crédito, cheque especial, empréstimo e tudo mais. O cheque especial está tabelado a 8%. Mas quando você faz um uso do cheque especial e não consegue pagar, você é obrigado a reparcelar o cheque especial. Ou seja, você vai entrar em uma outra linha de crédito. Então, o cheque especial foi praticado 8%, 8%, 8%. Até o banco não te dar a linha de crédito, você vai parcelar. E quando você parcelar esses 8%, esses 8% e esses 8%, que aconteceu 3 vezes durante os meses, os juros, então, do parcelado, ele pode ser 2,5%, 3%. Mas quanto você já pagou de 8% para o banco mais o IOF? Então, é isso que você precisa ficar muito atento. Tome cuidado. Dica número 1, cuidado com o cheque especial. Não entre nesta selada. O cheque especial é bom em alguns momentos, não para ficar usando como salário. Não incorporar ele no dia a dia como faz parte do seu salário, porque não é. O cheque especial não é seu, é do banco. O empréstimo não é seu, é do banco. O limite do cartão de crédito não é seu, é do banco. E por aí vai. Certo? Eu espero que com essa dica você tenha entendido e ficar atento sobre essas taxas que os bancos e as instituições financeiras podem cobrar sobre você. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o outro abraço, então. João Batista, um grande abraço. Nando Santana, um grande abraço. Lucy Meire de Oliveira, um grande abraço. Victor Hugo, um grande abraço. André Alisson, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.